Você já deve ter ouvido falar do primeiro bebê de proveta aqui da Bahia. Esse bebê ficou famoso ainda na barriga da mãe porque ele representa um marco da medicina no nosso estado. Na época, o método revolucionário ainda era alvo de críticas, desconfiança e até preconceito. Mas foi graças à fertilização in vitro que os pais de Ronaldo Júnior conseguiram realizar o sonho de ter um filho. E hoje, 26 anos depois, o bebê de proveta quer cuidar de gente, vai se formar em medicina e, claro, é o orgulho dos pais. O bebê de proveta é resultado da aspiração de óvulos estimulados. Eu agradeci e agradeço até hoje pela vida dele porque, realmente, o Ronaldinho é um presente de Deus. A fé e a ciência se juntaram para que nós chegássemos aqui felizes. Todo dia, ele madruga no trabalho. É tipo Boa Praça, um gigante de 1,90m, amigão de todo mundo por aqui. Um menino que a gente literalmente viu crescer. Ronaldo Júnior virou manchete no Brasil inteiro em outubro de 1992. Ele foi o primeiro bebê de proveta da Bahia. Um marco na ciência. Sofrei todos os meses possíveis. E, graças a Deus, através desse meio que foi o bebê de proveta, conseguimos tirar o seu filho. E, graças a Deus, ele está aí no banho, aguardando só chegar para ficar ao lado da gente. Na época, a técnica de fertilização in vitro abria as portas para a realização do sonho de muitos casais que não conseguiam gerar um filho. Os pais de Ronaldo Júnior, o eletrotécnico Ronaldo e a professora Rosângela Lima, batalharam durante seis anos. Foram muitas tentativas frustradas. Eles até pensaram em desistir quando a, na época, novíssima técnica de fertilização in vitro trouxe de volta a esperança. Júnior nasceu fortão, com quase 4,5kg. E, de cara, no primeiro encontro, uma imagem virou símbolo desse momento histórico. Foi quando a mãe lambeu a cria. A médica especialista em reprodução humana, Bela Zausner, responsável por todo o processo, se emociona até hoje ao lembrar da cena. Aquilo foi uma coisa tão forte, tão forte, tô falando agora, arrepiei. Tô toda arrepiada. Aquilo foi uma coisa tão forte, tão bacana, que se eu só tivesse feito aquilo e nada mais, eu já ficava muito feliz. Ao longo de quase três décadas, testemunhamos vários encontros. O carinho entre Bela, meio-mãe, meio-médica e Júnior. Meu filho! O meu coisão é uma conta! Ele tá grande demais, hein? A gente também viu aquele garotinho crescer. Hoje, Rosângela Coutinho é emocionada. O pequeno Júnior, de nove meses de idade. Um menino alegre e saudável. Nosso último encontro foi há seis anos. Eu estive com ele, em Santo Antônio de Jesus, onde a família mora. Vim ver de perto como estava o sonho de ser médico. Júnior cursava, na época, bacharelado em saúde. Um preparatório para a prova de fogo para ingressar no curso de medicina. O menino que nasceu da luta e do sonho dos pais, mostra que também soube correr atrás do próprio sonho. O de cuidar de gente. E ele tá quase lá. Júnior não só entrou para a faculdade de medicina, como passou em terceiro lugar. A formatura vai ser o ano que vem. Agora, ele faz o segundo ano de residência no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Atencioso e carismático, é querido por pacientes e futuros colegas. Ele tá pronto mesmo para cuidar de gente, como ele sempre quis? Tá pronto, tá pronto. O pessoal, os pacientes estavam dizendo que Deus já tinha o plano de colocá-lo aqui. Entre nós e o plano tá se concretizando. E no bom menino jovem, com muito interesse em aprender. Muita gente boa, como todo atendimento aqui foi ótimo e ele é uma pessoa decepcionada. Você acha que ele tem talento aí para exercer medicina, para cuidar de gente? O talento já nasceu nele. É muito gratificante você colocar as coisas que você aprendeu, de fato, na ação e você conseguir mudar a vida das pessoas através da medicina. Isso é muito bom. Bateu saudade. Voltamos à casa da família Lima. Fomos recebidos com todo o carinho por nossos velhos amigos, Rosângela e Ronaldo Pai. Oi! Uma casa aconchegante, uma família cheia de amor. Júnior cresceu como toda criança, mas sob o olhar vigilante dos pais. No almoço, com essa família simples e acolhedora, a gente se sente em casa. Em todas as conversas, sempre muita gratidão. Como é que você se sente como mãe, né? Olha, eu me sinto assim, realizada. Feliz de ver como o Júnior se tornou uma pessoa bacana, um homem ético, um homem tranquilo. Esse curso que ele está fazendo, que ele escolheu desde pequeno, já falava, já torcia, a gente torcendo, fazendo de tudo para que ele realmente conseguisse o sonho dele. Nós conseguimos o nosso sonho, eu consegui o meu sonho de ser mãe. E a gente sempre batalhava para que ele também conquistasse o sonho dele. Ronaldo, eu me lembro bem de uma entrevista que você deu e você estava muito emocionada. Eu agradeci e agradeço até hoje pela vida dele, porque realmente o Ronaldinho é um presente de Deus. Hoje a emoção é diferente? Hoje realmente a emoção também é muito grande, porque eu sei que ele hoje está um homem formado, um homem com princípios, um homem que sabe o que é da vida. A fé e a ciência se juntaram para que nós chegássemos aqui felizes. A fé e a ciência se juntaram para que nós chegássemos aqui. A fé e a ciência se juntaram para que nós chegássemos aqui. Legenda Adriana Zanotto